Isso eu acho que é o dever, obrigação e intuito de nós todos, né? Cuidar é para ser cuidado. Eu acho que é o que prevalece e deve prevalecer entre nós, seres humanos, né? Já que nós somos racionais, embora está havendo muitos contrastes nesse sentido, né? Assim na terra como o céu, ou como nós que cada dia nos vai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois só nós, Senhor, é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Agradeço a ele, irmão. Sou coordenador desse trabalho, eu sou como do Seara, que já existe há um bom tempo, mais de 50 anos. Estamos aqui, em prol dos nossos irmãos, servindo sopa para famílias carentes, e também na comunidade, no Zumbi de Palmares, na clínica do Sr. Luiz. Está aqui presente. Sr. Luiz, por favor. Ele está aqui presente com a gente, ele vem também pegar um pouco desse remédio, desse fluido benéfico da sopa, certo, Luiz? Fala um pouco da sua clínica, que você leva a sopa para eles. Nós somos em 25 pessoas, todos os dependentes químicos, a gente tem um trabalho já há mais de 10 anos, 4 meses, e no meio desses dependentes temos os curadores de rua, a situação de rua com a família. E a gente faz o possível para minimizar as facilidades lá. Depois que a gente, o nosso gato sumiu, e a gente começou a procurar ele, a gente viu que tem muitos animais na rua, que era uma coisa que a gente não percebia antes, né? Depois que a gente começou a buscar ele, a gente viu que, tipo, toda esquina tem um gato, um cachorro, que está ou perdido, ou abandonado, e que alguém precisaria ajudar, né? Daí o Bruno teve benéfico, pegar as amostras, e deixar no carro para a gente poder ajudar, porque eles estão nos ajudando. Só rezei, só eu queria meu gato de volta, e eu prometi que se ele aparecesse, eu não deixaria mais de ajudar. Quando o animal está doente, ele é resgatado, levado para o veterinário, ele passa pela consulta, e depois de consultado, ele vai para um lar temporário e espera a doação. Por amor a bicho. Por amor. Primeira impressão, muito amor. E carência. Carência financeira, né? Eu sempre trabalhei com voluntariado, desde que eu me formei. Só que eu fiz pediatria antes, então eu trabalhava com crianças. Aí eu fiz o artudutia, e o meu pai faleceu para fazer três anos, e eu senti a necessidade do dentista dentro do hospital. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, poxa, a psiquiatria, os medicamentos causam muito problema na boca, também tem os narcóticos, e todos os problemas. Eu fui me entrosando nessa dor e fiquei. Eles me chamam de tudo. Doutora Sorriso, Pathy, Tia, Maria, Mãe. A gente veio meio com receio, que a gente não sabia como é que era, mas foi demais. Foi muito legal. Quando a gente vem, a gente vê a alegria deles, quando começa a cortar, eles começam a fazer fila, um quer passar na frente do outro, e ir fazendo aliada. No começo eles queriam só passar a máquina, aí os meninozinhos indicaram para ele fazer um corte mais moderno, aí fizeram em um, e todos querem agora. E aí uns a gente pediu que fazia desenho. Desenho, risquinho, aqueles cortes bem baixinho, assim, e a gente trata eles como a gente trata a nossa ciência, porque não tem diferença nenhuma. Parte de elétrica, hidráulica e civil. E eles precisam muito aqui? Sem dúvida. Sem isso, teriam que contratar uma mão de obra, extra no caso, para resolver esses problemas que, no caso, você vem tendo na rotina, no dia a dia, que é para o bom funcionamento do sistema. E por que o senhor vem aqui? Dá o seu trabalho para ele? Eu venho porque isso aqui, de uma certa forma, me faz bem. Eu me sinto, como se diz, uma pessoa mais tranquila, mais à vontade, com o pessoal que já tem uma vivência, a mais que a gente, isso nos passa um pouco mais de experiência.